Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Laila e Família. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência tendo uma pincha, essa princesa que é a Laila. Eu não vou falar sobre as características de um pincha, gente, eu vou falar sobre a minha experiência tendo a Laila. Então, gente, muitas pessoas acham que um pincha é agressivo, que é perigoso pra crianças pequenas, como vocês podem ver nesse comentário, mas a minha não. Como vocês podem ver nesse vídeo, a paixão da minha pincha, da Laila, é o meu filho mais novo, justamente o mais novo, que tem 3 anos. É a paixão dela. Ele abraça, beija, tudo bem que ele respeita o espaço dela, eu crio meus filhos pra não maltratar, respeitando o espaço do animal. Então, ela nunca foi maltratada por crianças também, então isso deve ajudar. Mas como vocês podem ver, se eu botar um compilado aqui, gente, de registros fofos do meu filho agarrando ela, vai ficar um vídeo hiper longo, porque esses dois são um grude. E ele beija a boca dela, ela beija a boca dele, enfim. Então, vocês podem ficar tranquilos, que não é perigoso. E sobre mais um comentário feito em um vídeo da Laila, o cachorro não tem força, não é grande, não serve pra guardar a casa, e além de tudo isso, ataca as próprias pessoas que dão alimento pra ele. Um desperdício de exigências. Que cachorro inútil! Então, gente, se vocês acham que um cachorro de companhia é inútil, sinto muito pela mente pequena de vocês, porque ela é minha cachorra de companhia, ela é minha filha, ela não precisa guardar a minha casa, ela não precisa de nenhuma serventia. Eu prefiro servir a ela do que ela me servir. E eu não tenho nada contra quem usa cães de porte grande pra proteger a casa, mas eu não uso cães pra nenhuma serventia, eu uso cães de companhia e eu tô muito feliz com a minha filha. E só mais uma coisinha, a Laila nunca me mordeu, gente. Sim, olha que novidade, ela nunca me mordeu, como tá escrito aí, eles mordem quem dão comida a eles. Não, a Laila nunca me mordeu. Então, gente, vamos agora falar sobre as características da Laila. Como vocês podem ver nesse vídeo aí, ela ama passear, e você pode correr com ela pra muito longe, que ela tá tranquila, ela tá amando, ela não cansa, ela tem uma energia infinita pra passeio. Ela é muito meiga e extremamente apegada à família, ela é muito apegada a mim, ao meu marido e meus dois filhos, principalmente ao meu filho mais novo. Não sei porquê, gente, mas ela ama o meu filho mais novo. Ela ama passear de carro, se comporta super bem em viagens longas, fica tranquila, quando a gente dá paradinha, ela vai e faz o xixizinho dela. É a cachorra perfeita, gente. Eu costumo dizer que a Laila é a cachorra perfeita. Eu amo minha filha. Continuando, ela tá sempre disposta a qualquer tipo de aventura, não tem medo de explorar lugares diferentes. Mato, ela ama se embrenhar no mato. Ela ama lugares que tem água, tipo cachoeira, praia, areia. Ela não tem medo de explorar lugares diferentes. Ela ama explorar lugares diferentes. Ela só tem um pouquinho de receio de pessoas desconhecidas chegarem perto dela sem a família dela por perto. Mas não é por isso que ela não vai gostar de um chamego, gente. Como vocês podem ver nesse vídeo aí, ó. Se fizer um chameguinho nela, ganha ela. Ela ama um chameguinho. É muito carinhosa. Como eu disse, só tem receio de pessoas desconhecidas quando a família dela não tá perto. Isso é até bom, né? Pra ninguém roubar ela. Mas, tirando isso, ela não morde de jeito nenhum. Pode ser desconhecido que ela nunca vai morder. Ela não morde de jeito nenhum. O apetite dela é médio. Ela come pouquinho, mas ela come. Come bem. Mas ela é magrinha. Ela é bem magrinha. Ela tem 3 quilinhos. E como vocês podem ver aí, gente, nesse vídeo fofinho, ela é muito carinhosinha com a irmã dela também, gente. Ela ama outros cachorros, mas animais pequenos, ela vê como presa. E isso já é uma característica da raça mesmo. Ela tem um instinto muito forte pra caça. Então, eu não posso ser animais pequenos, porque tudo ela acha que é presa. Como eu disse pra vocês aí, gente, que ela gosta de cachoeira, mato. Olha esse vídeo que fofo, cara. Ela explorando a cachoeira. A gente gosta de soltar ela pra ela ser cachorro, pra ela explorar. Porque ela não foge. Ela fica sempre por perto da família. Como ela é bem apegada à família. E ela nunca sai de perto da gente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.